E neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia ressaltaram a importância da aprovação de reformas para o crescimento econômico. O ministro Paulo Guedes destacou ainda que o Brasil foi um dos países com melhor desempenho no combate à pandemia e que muitos setores já apresentam sinais de recuperação. Esse final de ano, o setor mais vulnerável nosso, que mais sofreu, que foi turismo, serviços, comércio, vai explodir de crescimento. Então o Brasil está crescendo e o Brasil vai crescer. O momento é de superarmos esse momento, que eu espero que passe, com muito trabalho, com muita responsabilidade, em cima de reformas, como elogio ao parlamento, a questão dos precatórios que passou com uma larga margem de votos na comissão na semana passada. E a gente vai partir a reforma de iniciativa, continuar andando, a fiscal, entre outras.